Tô gravando É, eu vou dar uma volta aí, uma volta aí Bora dar um rolê de bandido, velho Segura Parol fechado na zona leste dessa hora, gente Tô gravando Daquele rolê de bandido aqui na zona leste Colocar a moto pra andar Senão a bateria vai agriar A bateria Tá parada Já faz um tempo Não dá aquela esticada Não dá pra parar no farol Lá nas sete horas da noite Zona leste de bandido parado no farol Não funciona Tô passando vermelho 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 Tá desperto no farol, né? Tá. Tá. Tá.